E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Dá pra viajar. A grande verdade é que quando você ganha dinheiro, e esse era o teu objetivo, esse era o objetivo da tua vida, você chega lá, você vê que... Buga tudo. Se o objetivo for ganhar o dinheiro, é uma merda. É, porque você vai entrar em parafuso. Você vai entrar. Porque dinheiro é... Tipo, dinheiro é um coringa. Ele pode ser qualquer coisa. Então, como que isso... É uma ferramenta pra fazer um bagulho foda se você tiver um propósito. Exato, mas é exatamente por esse fenômeno que ele não vem antes do propósito. Porque ele potencializa um propósito, mas ele tem que potencializar algo. Sim. Se você não tem nada, foda-se o dinheiro. Sim. Você não tem um propósito de vida, você não tá fazendo nada que te... Você sinta que vale a pena viver, pra quê você tem dinheiro? Você tá potencializando a infelicidade. Por isso que os caras entram em depressão, por isso que os caras começam a ter ataque de pânico, porque eles não sabem mais o que tão fazendo aqui. Achavam que a vida era ganhar dinheiro. Sim. Tô milionário, agora eu sou feliz. Porra nenhuma, você é feliz do caralho. Aí o pessoal vai comentar assim, ô, mas se eu tivesse um milhão de reais, com certeza eu seria feliz. Aí você chega no milhão de reais e, caralho, pior que aquele cara tinha razão, né? Puta merda, é isso. Mas o fato é que a maioria das pessoas não vão chegar. A maioria das pessoas não vão chegar. Não vão chegar. Eu já falei aqui no Vênus a frase, e o Fih, me lembra de quem é do Jim Carrey? A frase que ele, eu acho que é do Jim Carrey, que ele fala assim, eu queria que todo mundo tivesse sucesso, fama e dinheiro, pra ver que nem tudo na vida é sucesso, fama e dinheiro. Não, sucesso, fama e dinheiro é uma merda. É uma merda. Mas é melhor do que não ter dinheiro. Mas é bom ter. De verdade. É isso que eu tô... Dinheiro é bom ter. É que se você quer ter o dinheiro, a hora que você tem o dinheiro, você fala... Aí fudeu. E agora eu faço o quê? Não. Olha, fama, dinheiro e reconhecimento é uma merda. Mas que algo pior é não ter dinheiro, não ter reconhecimento e não ter fama. Isso é muito pior. Muito pior. Se é um cara na sarjeta, um mendigo que não consegue sobreviver sem pedir ajuda de outras pessoas, isso não é bom. Não é legal. Isso não te dá liberdade. Mas não que significa que o extremo do oposto disso seja também bom. Seja felicidade e... É, mas tem gente tão vazia quanto esse cara morando em mansões. Com certeza. Com certeza. Olha o Felipe Neto aí. Desculpa trazer o Felipe Neto, viu? Foi mal, desculpa. Pede desculpa pra mim também. Desculpa aí. É que ele fica puto quando eu trago o Felipe Neto a palavra. Mas o Felipe Neto tá depressivo hoje em dia, né? Saiu da igreja, gastou 60 mil reais em roupa de cama, sei lá. Não pode ser. Ele é contra o acúmulo de capital. Mas, tipo, você tá vendo? O Felipe Neto é milionário. Ele é muito rico. E poderoso. Relevante. Por que ele tá triste? Porque não é o dinheiro. Porque não é essa porra. Não é isso que completa o cara. Não é relevância também. Não é influência também. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver a sua matemática interna fazer sentido pro mundo. Exatamente. E se ela não fizer sentido, não faz sentido. E aí fudeu pra você. E não importa o que você tenha. E deve cansar muito. E agora falando de verdade aqui, não porque é alguém que eu não goste, mas deve ser muito difícil você viver tendo que ser alguém que você de fato não é. Nossa, isso aí deve ser infernal. Deve ser um inferno. Eu prefiro ser odiado do que ser amado e ter que representar um papel. Porque você imagina uma pessoa que vive num BBB há anos. Entende o que eu quero dizer? Ele vive num BBB há anos. Ele não pode fazer nada. E aí, além disso, é aquela coisa que o meu discurso tem que ser bonito pra que eu continue sendo essa pessoa. Mas eu não sou bonito o tempo todo. O que eu faço, ninguém é. Mas eu preciso ser bonito o tempo todo. E aí deve ser um porre. Pra mim isso é uma prisão. É uma prisão. É uma prisão. Deve ser um... Mata quem você é de verdade, né? E é por isso que o cara tá depressivo. Porque ele achou que a felicidade pra ele vinha de ser relevante. O seu Felipe Neto ser famoso. Eu brinco que o pessoal tava falando de BBB, né? Que rolou a polêmica lá de quero ir pro BBB, não quero e tal. E aí eu falei... O bom de ser alguém que tá sempre falando merda é que a pessoa não precisa buscar um tweet meu de 2007. Porque eu falei, merda é hoje. É só ir hoje lá, entendeu? Não precisa me cancelar 2018. Não precisa ir tão longe por mim. Volta uma semana lá que já tem alguma coisa pra você buscar com carinho. Todo mundo é merda. Ninguém é perfeito nessa porra desse mundo. A gente nasceu pelado, cara que sem dente. Sem a menor noção de o que tá acontecendo. A gente chega na vida assim e fala, meu Deus, isso aqui porra é essa? E demora pra gente construir qualquer mentalidade que seja foda pra caralho. É. Demora. Então se demora, significa que existe um processo de muitas pessoas, da maioria, de todo mundo, onde ele não é foda pra caralho. E tem uma coisa também que você tava falando do lance de ganhar dinheiro com o propósito, né? E o Igor falou uma coisa também, tipo, de querer dividir, sabe? De ter essa vontade de dividir. Eu acho que quando você consegue fazer pra ajudar as outras pessoas, dá tanta satisfação de fazer o que você tá fazendo, sabe? Cada vez que eu consigo ajudar a ONG que eu gosto de ajudar, cada vez que eu consigo ajudar alguém que precisa, parece que faz sentido o corre. Entende o que eu quero dizer? Tipo assim, tô cansando pra caralho, tô cansando, mas porra, chegou no final do mês, eu consegui, a ONG lá que eu ajudo, tava precisando fechar as contas, eu mandei a grana lá pra eles, e porra, pra eles foi uma puta diferença, porque compraram os remédios que precisavam e o caralho. Eu falei, cara, valeu, corre. Porra, valeu, corre. Eu tava fodida, cansada, tinha o dia que eu chegava em casa chorando de cansaço, mas você fala, valeu. Valeu porque tem o propósito. Não é o olhar o saldo, sabe? É você poder pegar isso e fazer alguma coisa de fato. O que eu passei fazendo durante os últimos anos da minha vida? Exato. O que eu construí? O que a minha vida, que é a coisa mais limitada que existe nesse mundo, o que ela fez? Isso é o que mais importa, na minha opinião. Então, por isso que a gente tava falando assim, o enriquecer com o propósito, aí faz diferença. Porque aí você consegue potencializar aquilo para o que você já vive. Aí que é foda. Então, assim, essa ONG, eu comecei a ajudar agora? Não, eu já ajudava. Mas quando eu fazia show, eu conseguia mandar 50 reais por mês. Era o que eu conseguia, às vezes 20 no mês. E pra mim era muito, entende? Então, assim, o que eu consegui hoje? Eu consegui potencializar uma coisa muito legal que eu já tinha esse propósito. Isso que as pessoas não entendem. Isso é muito foda, cara. Elas não entendem isso do egoísmo em si. Tipo, o que é o egoísmo? O que é o ego? O ego é nosso. É o que a gente representa na realidade. O nosso ego é uma ferramenta muito importante. É quem a gente é. Sem o nosso ego, a gente não é nada de verdade. Entendeu? E o que é o egoísmo? É a potencialização do nosso ego. E as pessoas acreditam que isso é ruim de muitas formas. E pode ser. Olha só o lado pejorativo disso, né? O alimentar o ego. Ela quer se achar. Ou ele quer se achar. Ou ele quer não sei o que. Entendeu? Mas a verdade é que o ego é muito mais do que isso. Entendeu? O ego é a nossa representatividade na realidade da vida. Entendeu? O que o nosso ego representa? E as pessoas ficam apegadas no ego no sentido de, tipo, ter coisas pra mim. Mas o ego é muito mais que isso. O ego é a sua ferramenta de representatividade no mundo físico. É como... Desculpa viajar aqui. Mas é como Deus te colocou pra ser. Ou seja, o seu ego é muito importante. É muito importante. Não dá pra falar eu não sou egoísta. É mentira, mano. Todo mundo é egoísta. E não é errado que seja. O fato é, trabalhe a porra do teu ego. Trabalhe ele pra ser um ego construtivo. Entendeu? Porque existem egos destrutivos. Se o que você for, for bom. E você alimentar esse ego bom, vai ser positivo, né? Sim. E o que você for, eu digo, eu sei. Eu sei. E o que eu vou... E o que você for, Eu sei. Obrigado.